Bom, como você já mencionou, você trabalhou no Itaú, no fundo Gave Investimentos. Saudades da iniciativa privada? Na iniciativa privada, você fica com saudades do setor público. E assim que você entra no setor público, você já fica com saudade do setor privado, doido para voltar. Mas a verdade é que, de novo, tem que subir um pouco a ansiedade de fazer o melhor trabalho que você tem quando você está no setor privado, trabalhar, fazer a melhor coisa que você puder, e, quando estiver no setor público, fazer o melhor trabalho possível. Como é que é presidir o Banco Central? Eu acho que é bastante responsabilidade. E alguém me perguntou assim, você vive me perguntando, você está satisfeito? Não, você está gostando? Você está se divertindo? Não, divertindo? Divertindo? Gostando? Eu digo o seguinte, eu estou satisfeito. Quando você faz um trabalho que você sente que está andando, você está satisfeito. Agora, não é um trabalho que você sai de noite e diz assim, puxa, lindo dia. Não acontece. Eu vou no fim de semana, eu demoro. Tem sempre uma crise de sexta-feira à noite. Não sei o que é, mas sexta-feira à noite sempre acontece alguma coisa. E faz você ficar... Pode ser, só que eu fico ainda na cabeça até 24 horas, até relaxar e andar. Então, tem sempre algo... Não aparecem todas as coisas para o público, mas às vezes são coisas que são importantes para o Banco Central, etc. E não são coisas de anúncio público. Sei lá, alguém criticou, algum ministro reclamou, algum problema que vai sair errado que você tem que consertar, alguma coisa que você sabe que vai dar errado, você tem que segurar... Então, a gente joga tanto no ataque quanto na defesa. E tudo que é da defesa, ninguém vê. Ainda bem, porque é melhor não ver, porque isso faz com que... Significa que as coisas que não são boas, a gente evita que saiam. Então, isso é relevante. E muita coisa a gente joga no ataque, que é fazer agenda, projetos, enfim. E, Lampo, você também passou pela Casa das Garças, que é um centro importante de pensamento econômico no Rio, não sei se todo mundo aqui conhece. Você podia, talvez, contar um pouquinho o que se passa lá e depois a gente tem uma outra pergunta ali, lá na frente e aqui na frente, atrás. Eu já fiz a minha aqui sem ter percebido. A Casa das Garças foi formada por ex-professores, ex-participantes do setor público. Então, Pedro Malan foi ministro da Fazenda há oito anos, foi para lá. O Armínio, quatro anos do Banco Central, foi para lá. Gustavo Franco, ele também foi do Banco Central. E vários economistas que tinham saído do setor público que iam continuar discutindo, debatendo questões do setor público, do país, e não só questões do seu próprio trabalho. Então, um podia ter um fundo de investimento, o outro podia trabalhar em um banco, o outro podia estar dando aula, mas todo mundo queria ainda ter um fórum para conversar um pouco sobre questões públicas. Então, foi uma época que foi criado isso. E o interessante é que todo mundo vá lá e se coloque um tema, se discute, às vezes tem um livro, às vezes tem uma solução. Às vezes você chama alguém para discutir. Então, isso foi importante. Você sabe que aqui, depois a gente, eu e o Marcos, o pastor, a gente criou o CDPP, que é o Fintech, está aqui. Ah, tem aqui? É o Marcos Lederman? É aqui, o Marcos está aí. Pode falar. Aliás, eu quero agradecer ao Marcos Lederman e à Vivi, que me ajudaram em uma embaixada aqui com... Levanta aí, Marcos. Não vai ganhar a flor. Obrigada. Obrigada pela presença, Vivi. Ah, não, então conta para a gente, porque eu justamente ia perguntar por que o Brasil não tem mais think tanks que pensem o Brasil, que pensem uma agenda brasileira. Depois que eu mudei para São Paulo, o Marcos também teve uma transição e a gente resolveu de fato fazer isso, fazer... cada um tem seu emprego, eu no Itaú, o pastor é um grande consultor econômico, o Marcos tem seu fundo, seus projetos e a gente falou, olha, vamos criar aqui um pouco esse Fintech, que é basicamente o que a gente chama de um bem público. A gente consegue chamar as pessoas, falar... E, às vezes, você acha que o que você discute no Fintech, o que a gente está discutindo aqui, não tem... tem pouca influência sobre, digamos, o governo. Muitas coisas que a gente discutiu lá no CDPP ou na Casa das Garças, muitas coisas a gente acaba levando para o governo, pensando, fazendo. eu posso dar alguns exemplos muito práticos. Na Casa das Garças, há pouco tempo até, a gente teve uma discussão sobre como é que o Banco Central se relaciona com o Ministério da Fazenda, com o Tesouro. Teve uma época, uma discussão aí se tinha... o Banco Central podia financiar o Tesouro, que não pode. Eu cheguei lá no Banco Central e falei, olha, vamos... já discuti isso muito, já entendi exatamente todos os pontos. Vamos mudar. E aí, a gente... Falei com o pessoal do Banco Central, o secretário de Tesouro falou com o pessoal do Tesouro e a gente avançou rapidamente. Outro exemplo. No CDPP a gente fez, na época da eleição, uma agenda sobre a luz do sol. É uma ideia de que uma política econômica tinha que ter mais transparência. Então, o sol é o melhor desinfetante que tem. E a gente fez várias propostas. Muitas delas não dá para fazer, mas algumas saem. Algumas a gente coloca. Recentemente, o Brasil entrou para... Entrou não. Fez o pedido para entrar para o ECD. Coisa simples, uma coisa boa. A gente não tem um bloco, digamos, no Mercosul tão forte, como seria um tipo de blocos, tipo, bloco europeu, etc. Então, o ECD seria uma forma de você coordenar, entrar em um grupo onde você gostaria de ter políticas melhores. Então, isso foi anunciado duas semanas atrás. Era um item desse tamanhozinho dentro da agenda, mas que a gente ficou, isso ficou um pouco na cabeça e a gente acabou trabalhando. Tem várias coisas dessas que acabam sendo colocadas ou, pode dizer, em prática. Você é permeável a essas ideias, então. Continua. Eu acho que todo mundo acaba sendo permeável de alguma forma. Tinha duas pessoas que queriam fazer perguntas. A Juliana aqui na frente. De quando você, falando em trajetória, de quando você foi para o Banco Central. Foi uma demora mesmo? Teve questões tuas? Se você puder compartilhar. O que demorou tanto para você ir para lá? Primeiro porque... Primeiro porque, antes de eu saber, já estava na imprensa. Então, sei lá, dois meses antes, saiu numa nota, numa coluna social no Rio, no Anselmo Gói, alguém comentando Ah, o Willian pode ser presidente do Banco Central. Ele nunca nem cogitou comigo. Aí passou, sei lá, três semanas. Aí alguém falou, deve ter acontecido que alguém deve ter conversado. Alguém lá estava pensando ainda quando estávamos formando o governo. Aí só depois que foi convidado o Henrique Merez, aí começou a se formar a equipe. Aí ficou aquela conversa, quem vai ser, e ficou um pouco... Numa época, não tinha saído o convite, mas a fofoca já estava... já estava rolando. Então, todo mundo achava que já estava certo, menos eu. Mas não foi uma restrição que você tinha ao governo? Quer dizer, ou era? Não, eu tinha... Assim, teve, na reta final, teve um pouco de discussão de autonomia, de... que tipo de... que tipo de cargo a gente entrava. Tem a ver mais com a autonomia do Banco Central, porque, na época, o presidente do Banco Central ia deixar de ser status de ministro, mas ia ter uma proposta de autonomia do Banco Central. Então, a ideia foi assim, olha, para o Banco Central ter uma certa autonomia, ou o seu presidente ter que ter algum status de ministro, de forma que tenha alguma capacidade de... de fato, tomar suas decisões, ou, passa uma lei que diga Banco Central é autônomo, e tal. Então, teve um pouco essa discussão, porque tem sempre a ideia que é o seguinte, não, tudo bem, deixa de ser ministro que já vem uma lei. Aí, teve um pouco a discussão, vamos fazer o seguinte, vamos... assim que tiver a lei, a gente não faz questão nenhuma de ter status de ministro. Por outro dia, já. E, no final das contas, o... a lei ainda está sendo discutida. Um ano. Um ano. Então, acho que essa discussão que demorou uma semana, duas a mais, eu acho que foi útil. Eu acho que foi uma coisa... É a vantagem de você já ter ido para o governo uma vez e voltado, te dar a ideia de que... Demora. Demora e que você precisa ter que tomar uns... Qual foi a outra vez que você estava no governo? Eu fui para o Banco Central como diretor do Banco Central. O Arminio Fraga era... Ele era o presidente e me convidou para ser diretor. Ah, e quanto tempo você ficou naquela época? Eu fiquei três anos, eu tinha 34 anos. Primeira vez. Eu sei que tem um outro diretor que ele na época tinha 62. Ele era o diretor, um dos diretores mais velhos do Arminio, né? E assim que ele saiu, por algum motivo saiu errado no jornal. Eu falei assim, Ih, Langoto, tem 64 anos, não sei o quê. Aí ele me ligou e disse assim, que felicidade, não vou ser o mais velho. Aí eu falei assim, eu tenho uma má notícia, eu tenho 34. E eu convidei um dos meus diretores que tem 34 anos. Então, sempre que dá alguma coisa errada, o mercado não gosta, porque tinha que reduzir 100, reduzir o tanto, enfim, essas coisas. é o diretor jovem, é muito jovem. Coitado, a gente tinha nada a ver, mas eu não sei o que é. Quem é ele? É o Tiago, um diretor muito bom. Tiago do quê? Dá para falar? Tiago Berriel. Dá para falar, porque é o único diretor. Um jovem professor. Chamado Tiago, são quatro diretores de fora. Berriel. Berriel. Temos mais perguntas aqui na plateia. Eu queria fazer, é o William Fonseca, eu queria fazer uma pergunta no bloco anterior, que era de família, não deu tempo, mas eu vou fazer um pré-família. Como que foi conquistar esse seu coração ou você foi conquistado? Conquistar meu coração? Era a Denise. Ah, e saiu, e saiu, essa não vai dar. Conta, conta. Essa não vai dar, porque eu não vou sobreviver hoje. Dia dos namorados, tem que contar. Depois ela conta. Ficou vermelho. A gente conhecia a Denise quando a gente foi para Israel. a gente, na verdade, se conheceu antes por causa das famílias próximas. Enfim, não vou entrar nas confusões, mas conhece desde os 13 anos, mas, na verdade, mais próxima foi no ano que a gente foi junto para Israel. E a gente voltou depois de Israel. Aí, depois, a gente casou pelo visto. A gente tinha que... A gente tinha que... Eu fui fazer doutorado, a gente já vivia junto, a gente já estava casado. Mas, a gente brinca que a gente casou formalmente, porque eu ia para os Estados Unidos e para a Denise viajar comigo, precisa estar no visto. A gente brinca que foi... Casamos pelo visto de estudante. Tinha lá atrás uma pergunta quando eu fiz a minha. Não estou me lembrando quem que iria fazer a pergunta. Estou enganada? Eu desisti da pergunta porque já tinha mudado de bloco, mas já que o cavaleiro fez uma. Meu nome é Débora Neal e, na verdade, a minha pergunta são duas. Uma é a seguinte. o que o levou a voltar dos Estados Unidos para cá? Porque, pela sua história, o senhor teria um background meio internacional, nasceu em Israel, a família morou no México e assim por diante. Especialmente tendo se colocado, saído do MIT numa universidade que aqui não é muito conhecida, mas é de primeira linha. Então, assim, para um ouvinte, aquilo me parece que era um bom emprego. Talvez eu esteja equivocada. Então, essa é uma pergunta. E a outra é o que o levou a sair do mundo acadêmico e entrar no mundo financeiro e econômico propriamente, Guito? Obrigada pelas perguntas. De Brandeis, eu fui trabalhar no FMI. Meu orientador, que é o Stanley Fischer, hoje em dia ele é o vice-presidente do FED, do Banco Central americano. Ele foi meu orientador e, na época, ele estava montando lá em em 1995, ele estava montando o departamento de economias emergentes. E ele convidou, falou, você não quer vir para cá, trabalhar nesse departamento pequeno. No final, acabou ficando grande, mas aí no começo era pequeno para a gente acompanhar as chamadas economias emergentes. E aí eu comecei já a fazer essa ponte para o lado mais de prática, de política econômica. Tem o lado acadêmico, que é toda essa economia, etc., mas a gente começou a aplicar. Eu participei de alguns eventos, teve na época em 97, teve uma crise da Ásia, onde eu participei através do FMI, tentando ajudar a desenhar como saía da crise asiática de 97. Então, eu fui na Indonésia, na Coreia, trabalhar nessa época. Então, eu já tinha, já estava lidando com a coisa mais prática da economia. E em 99 foi a época da desvalorização aqui. Se vocês lembram de 99, teve eleição, 98, 99, o câmbio foi liberado e deu aquela confusão no Banco Central. E eu sempre lidei e estudei questões ligadas a assuntos de Banco Central. Taxa de câmbio, taxa de juros, política monetária. Foi sempre meu assunto na tese, minha tese de doutorado e mesmo minha tese de mestrado, assuntos que me interessavam. e na época que deu essa confusão no Banco Central, um dos meus professores da PUC, mestrado, eu já tinha ido para os Estados Unidos, já vivia nos Estados Unidos há alguns anos, falou para mim, olha, está tendo uma mudança aqui no Banco Central, será que você não quer vir aqui para o Banco Central trabalhar agora com a gente? No final, não deu certo, a pessoa que me chamou acabou saindo, mas eu já faz a tua cabeça pensar, né? E eu vou para o Brasil, talvez eu trabalhe no Banco Central, diretor, ah, não vou mais trabalhar, mas vou voltar para o Brasil, então, parece, já estou aqui há, sei lá, oito anos, vamos voltar. Então, acabamos voltando em 99, para o Brasil, um pouco nessa, tínhamos passado muito tempo nos Estados Unidos e esses convites para vir para o Brasil acabaram nos atiçando e eu fui, eu voltei para a PUC, trabalhei como professor e também como consultor de economia, que ser professor mesmo da PUC não dá para não dá para se sustentar, então, você precisa fazer projetos, consultoria, então, eu passei um bom tempo assim. Acho que a outra pergunta era por que você saiu do, deixou o setor público e foi para a iniciativa privada, né? Aham. Tá certo. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? por favor, doutor Israel Beigler. Boa noite. Meu nome é Israel Beigler. Eu queria saber se ser judeu é alguma coisa neutra neutra trabalhando no Banco Central ou no governo federal. Existe um estereótipo que judeus são magos da finança, mas também existe outro lado, que os judeus são usuários, esse tipo de coisa, né? Então, eu mesmo já vi isso, eu trabalhei no mercado financeiro. quando você faz uma coisa boa ou que agrada alguém ou uma coisa é o judeu com a boa cabeça. Se você fizer uma coisa ruim ou ruim para alguém, ah, é um judeu, eu queria saber se isso em algum momento, quer dizer, eu imagino que exista barreira, mas em algum momento chegou alguma coisa, o fato de você ser judeu, ser presidente do Banco Central, que eu acho que no fim do dia é o cargo mais importante do que do presidente, isso cria amigos e inimigos lá dentro. se isso em algum momento te afetou, você percebeu? Quando fui nomeado nesse período que estava esperando, os jornais já estavam dizendo o que eu era, já estavam afirmando o que eu era, porque tem as pessoas falam muito, né? Então, antes de fechar comigo, já estavam já estavam falando, fulano, ciclano, e eu lembro que saiu um dia uma notícia no Valor, de capa, dizendo, presidente do Banco Central, vai ser o Ivan, e tal, já está dizendo, tá. Isso foi mais ou menos duas semanas antes de eu, de fato, ser nomeado. Mas essas duas semanas foram semanas onde todo mundo sabia que eu ia ser, mas eu não sabia, eu nem tinha fechado, já estava nessas discussões, e aí começou a, alguém, alguém passou essa nomeação do Valor, ou seja, o Valor me nomeou, para a imprensa israelense. E a imprensa israelense começou a repercutir que tinha uma israelense que tinha virado presidente do Banco Central do Brasil. Não, 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 que tinha virado, a imprensa é mais interessante até, o israelense virou. E começou a sair da imprensa de Israel. Então, a imprensa de Israel começou a divulgar até mais do que a imprensa aqui. Quando fui, de fato, nomeado, a ideia de eu ter nascido em Israel, e tal, ficou, e aí começou um pouco a ideia de por que que precisa de um israelense, judeu, e aí entrou com a questão de banco, ou seja, basicamente, alguém do Itaú judeu. Um pouco, aí ficou, combinou, banqueiro judeu, vai assumir o Banco Central e vai ver, e vai, e vai fazendo de tudo, tudo a favor dos bancos, aí começa aquela conversa. E como é que você lidou com isso? Basicamente, eu, no começo, eu ignorei, não dá para você começar a bater. Algumas das, dos blogs lá, começaram a ser um pouco, teve o lado mais antissemita, as próprias instituições judaicas que iam processar. Eu falei, não, processa, mas eu estou achando que o que eles querem é exatamente uma caiona na nomeação, porque são blogs muito, pouca repercussão e você vai trazer isso junto com a presidência do Banco Central. Então, na verdade, você está dando mais favor a eles do que não. Então, se quiser processar, processa, mas sem alarde. Isso foi mais ou menos o que acabaram fazendo. Mas, até hoje, tem, tem, nas mídias, às vezes, sai. Normalmente, só reclamam da gente, porque a gente é ortodoxo, não baixa o juro, etc. Mas, às vezes, vem, não baixa o juro, porque você é judeu, que não baixa o juro, se fica assim. Então, às vezes, tem esse lado. Está diminuindo, está diminuindo, mas, teve esse lado da nomeação relevante no começo. que não baixa o juro. Não baixa o juro.